Opa, Ricardo Sandro aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a escala cromática que se pede na CCB Bom, antes de começar esse vídeo então, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho Você ajuda outras pessoas quando você compartilha esse vídeo, tá bom? Não se esqueça, tem aí na descrição do vídeo um novo canal que eu faço parte Que é o Estação Forest Wings, conteúdo muito bacana Se você toca violino, viola, violoncelo, vai lá, você vai gostar Se você quer dar aula, se você tem dicas de tudo E dependendo de quando você estiver assistindo, já temos o nosso podcast, tá bom? Fica ligado aí no Estação Forest Wings E também siga o Guilherme, meu filho, toca violino Tá produzindo os vídeos dele tocando aqui, tô ajudando ele Tocando violino para o pessoal ver, dar like, ajudar ele ali Nessa divulgação dele tocando, tá bom? Tem aí embaixo na descrição do vídeo, ele tem oito anos Bom, Ricardo, escala cromática na CCB Por que eu resolvi falar desse assunto nesse vídeo? Porque há um tempo atrás Uma pessoa me escreveu Um irmãozinho da congregação Escreveu, falou Ô Ricardo, fui fazer o teste E aí o encarregado Me reprovou No pré-teste, né? Antes de fazer um teste, antes do teste Tem umas coisas engraçadas Então, pré-teste, né? Eles fazem um teste antes do teste E aí me reprovou Toquei o zino, tudo certinho Mas na hora que ele pediu a escala cromática Daí eu me atrapalhei E não consegui fazer Então aí eu fiquei Uma hora assim, eu fiquei doido Eu falei, meu Deus do céu Eu nem sei como ele estava tocando ou não Enfim Mas eu me lembrei disso, né? Que na época que eu estudava na congregação Eu sou músico da congregação, né? Eu sou da congregação E vou ainda, né? Nos cultos Toco, tá? Pra você que vai me perguntar isso Mas eu lembro Esse negócio de escala cromática Ó, sabe a escala cromática? Tem que saber a escala cromática, né? Aí até que um dia eu decorei Como que era a escala cromática Mas sem saber pra que E sem saber o que era Tá? E aí foi o que eu falei pra esse irmãozinho aí Que ele me escreveu E esse menino Eu falei assim, olha Sinto muito pra você não ter passado, né? E talvez nem esse instrutor Esse encarregado Que pediu a escala cromática pra você Ele saiba fazer a escala cromática, né? Isso é uma pena Isso é o complicado Isso que me irrita, né? O cara com certeza Nem ele sabe fazer, né? E pra quê? Pra quê? Pra o cara poder tocar os hinos da igreja Ele tem que saber fazer a maldita escala cromática Explica pra mim Se você sabe Tá? Por favor Escreve aqui no comentário Né? Mas com uma resposta certa, né? Não vem Ah, é... Não Escreve alguma coisa que Que eu... Se eu achar que Poxa, verdade Você tá certo Precisa mesmo Eu vou fazer outro vídeo Pra falar Gente, olha Eu errei no vídeo da escala cromática Tá bom? E precisa mesmo Ter a escala cromática No teste da CCB Certo? Então, primeiro Por que que esse cara não sabia tocar a escala cromática? Na hora que ele foi tocar lá no teste? Porque ninguém ensinou direito A culpa não é dele não saber A culpa é do instrutor dele Não é dele Ele devia chamar o instrutor dele lá na hora Do teste E falar assim Ô meu amigo Pô Você não ensinou pro fulano aqui a escala cromática? Como que ele não sabe? Entendeu? A culpa não é desse cara Explicasse pro cara Por que que precisa fazer escala cromática? Porque eu também não sei Se alguém souber aí Manda bala Escreve aí no comentário Tá bom? Ah, Ricardo É pra saber O sustenido O bemol Onde é Ah, me poupe, gente Pelo amor de Deus Bobeira do caramba Existem diversas maneiras de você ensinar isso Sem ficar pedindo escala cromática Você fala escala cromática Já é um nome Filha da mãe O cara já se assusta Né? Aí você Os caras nem sabem explicar Esse é o problema Tá bom? Então, pelo amor de Deus, gente Vamos parar de com essa baboseira de escala cromática aí Tá bom? E outra coisa Em teste Você pediu alguma coisa Que o aluno não tá sabendo A culpa não é do aluno, não Se você fez algum teste E você Ah, nossa, eu não passei Porque eu errei aquela coisa O encarregado pediu isso E eu não sabia fazer A culpa não é sua A culpa é do seu professor É de quem tá te ensinando Tá bom? A culpa não é do aluno Né? Se o aluno faz certinho o que o professor fala Porque se o professor explica O professor tem 30 alunos Ele tem 25 alunos Que fazem tudo certinho E 5 que não fazem Ah, meu amigo Aí O erro é desses 5 alunos Agora Se ninguém tá sabendo essa porcaria É porque o cara não tá sabendo explicar Ok? Então, pelo amor de Deus Vamos parar com esse negócio de escala cromática Né? O que interessa O que interessa pro cara poder tocar na igreja No meu ver Né? Eu não sou encarregado Mas interessa ele saber tocar os hinos Botar o hinário na frente dele E falar assim Toca esse hino aqui Toca esse aqui Toca esse Tem que saber alguns hinos Pega um de 4 bemóis Um de 3 bemóis Um de 2 sustenidos Um natural Um com colcheia pontuada Um com casa 1, casa 2 E aí Vê se esse cara sabe fazer isso Deixa todo o processo da escala cromática Do bemol, do sustenido Do não sei o que Pro cara que tá lá na escolinha ensinando Né? Capacita essas pessoas que tão lá ensinando Quando o cara chegar no teste Vê se ele sabe tocar hino Não se ele sabe tocar baixo Se ele sabe tocar o tenor No violino Porque ele não vai tocar o tenor na igreja Pra que você quer ouvir ele tocar o tenor na igreja? No teste Se ele não vai tocar na igreja Vê se ele sabe tocar o soprano Faça ele se dedicar no tempo que ele tá estudando No que ele precisa Faça ele gastar a energia dele O tempo dele No que ele precisa Que é aprender a tocar o soprano Dos hinos Ok? Então gente Não fica chateado Desiste Tem gente que me escreve Nossa eu tava quase desistindo Isso já para O erro Não é sempre Às vezes E muitas vezes Não tá com você Tá no seu professor Pensa quem é o seu professor Né? Se esse cara é capacitado Pra tá te ensinando Tá bom? Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Não se esquece Na descrição do vídeo aí Segue os canais Os instagrams que tão aí Pra dar essa força pra gente Capricha daí Deixe seu comentário Que a gente capricha daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau